Fala Sérgio Cruz! Bom dia Vede Paula, bom dia gente amiga! Enquanto houver reeleição, o Brasil não tem solução. Esta é a conclusão mais razoável para as análises sobre o terceiro mundismo brasileiro. A reeleição criou a figura do presidente Bonzinho, que está sempre mais conectado com os atalhos para a reeleição do que nos investimentos no futuro do Estado. O poder é o que interessa, o resto não tem pressa. Vem sendo assim desde a ditadura militar. E nem mesmo o fim da reeleição pode garantir que esta rotina vai acabar, porque a bem da verdade sempre foi assim. Assim, o assado Fernando Henrique reelegeu-se, Lula não teve dificuldade para ser reconduzido e até a songa-monga da Dilma Rousseff conseguiu duas eleições. E quem garantiu a reeleição dessa cambada toda? A CPMF! Se tivessem feito a reforma tributária com a seriedade requerida, provavelmente não teriam tido sucesso eleitoral, mas certamente deixariam um país econômico e financeiramente organizado. É por isso que o Paulo Guedes tem tentado e vem insistindo na nova CPMF. Ele sabe que sem dinheiro novo não haverá renda Brasil, não haverá nova política. E se na mesa dos invisíveis faltar pão, não haverá reeleição. Falei e está falado.